Olá, galera! Aqui é a Rio Fazer Azul! Game divertido pra vocês, meu povo, com muita animação! Porque hoje, galera... Meu Deus do céu, Renatinha! Anima, mas não desafina! Até rimou! Hoje é dia de desafio aqui no canal e na casa da véia, meu povo! Desafio na professora malvada! E a gente vai finalizar o capítulo Fun in the Sun com o desafio de não abrir as janelas. É isso mesmo, meu povo! Mas não fica triste, não! Que quando acabar o desafio de não abrir as janelas, a gente vai juntar os dois desafios da não abrir as janelas e sem câmeras, que aí vai ser o impossível do impossível aqui, né, galera? Mas beleza! Gente, hoje a gente vai jogar a Shocking Experience sem abrir as janelas, uma experiência chocante! Então eu vou deixar de palavra secreta, choque, beleza? As primeiras pessoas a comentarem choque vão ganhar coração, mas tem que deixar o likezão também! Deixa o likezão aí, se inscreve no canal, clica lá no sininho pra você ser o primeiro a receber os games de Renatinha Games e bora pro game! Olha lá, galera! A professora malvada sempre diz que tem algum brilho faltando na vida dela. Vamos ajudá-la com esse brilho, vamos? Hum, minha nossa senhorinha! Olha lá! Ih, ela tá tomando mó solzão, galera! Cuidado, véia! Passa o protetor solar, hein? É melhor passar um protetor solar, que você é muito branquinha. E o Francis tá cortando uma planta. E aí ele tá molhando a planta, beleza? E ela tá lá reclamando com o Francis, porque ela só sabe reclamar com ele, pobre coitado. Vamos lá! Acha alguma coisa para estender a eletricidade socket. Não sei o que que é socket. Para estender a eletricidade de alguma coisa, galera. Beleza! Então, o que que eu vou fazer? Primeira coisa de sempre, né? Que a gente faz, seja com desafio ou não, é vir aqui, galera. Porque, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui esse lockpick. Vou pegar o martelo. Vou ver se tem alguma coisa diferente aqui. Parece que é não. E aí, porque como a gente precisa abrir as portas, não podemos ir pelas janelas. A gente precisa vir por aqui, galera. E aí eu vou fazer o seguinte, galera. Vou aproveitar que a véia tá tomando um solzão. E eu vou primeiro no porão. Porque eu sempre vou primeiro, galera. Depósito, porão e salinhas do canto. É uma tática aí que eu já ensinei pra vocês. Porque a maioria das coisas fica nesses lugares, né? Às vezes dá certo e às vezes não dá. Igual agora. Parece que não tem nada no porão. Vamos aproveitar que a véia tá vindo. A gente tem que correr pra não dar de cara. Ah! Agora vamos dar de cara com a véia. Agora lascou. A véia tá na cozinha. Eu não quero dar de cara com ela. Se a gente vier pra cá pra subir, será que eu vou dar de cara? Eu vou dar de cara. Eu vou dar de cara. Ah! Eu sabia! Eu sabia! Ah, mamãezinha! Ah, socorrinho! Vamos, 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 vamos! Pula! Beleza! A gente conseguiu. Escapamos. Fugimos. Ela tá indo pro outro lado. Então, agora, galera, eu vou esperar a véia subir. Pra gente poder entrar na casa. E ver se tem alguma coisa nas salinhas do canto. Ah! Você vai ficar aí mesmo, véia? Ô, lasqueira! Então, vamos entrar pela cozinha? A véia tá muito guardando o caixão ali na entrada da casa dela. Eu vou dar a volta e vou entrar pela cozinha. Até porque aí a gente já vê se tem alguma coisa na cozinha também, né, galera? Ó, aonde ela tá indo? Eu acho que ela vai assistir TV. Adora uma TV, né, véia? Adora assistir uma TV. Ah, não. Ela vai ler. Ah, ela vai tirar a sonequinha dela, né? Da tarde. Que ela tira ali na livraria. Na biblioteca. Ah, e ó, é bom que a gente já deixa aberto aqui. Uma forma de fugir também. E já tiramos aqui. Beleza. Jogamos ali. E vamos ver se tem alguma coisa por aqui diferente. Opa! Esse liquidificador não tá sempre aqui. Ou tá? E esse copo? Olha, galera! Uma torradeira. Beleza. Agora eu lembrei. A gente precisa dessa torradeira pra alguma coisa. Tá, vou subir e vou olhar as salinhas do canto. Porque eu acho que a véia tá vindo pra cá, né? Vamos lá. Continua ali sem explicar o que a gente precisa fazer. Tá só. Deu um choque elétrico na véia. E eu vi que tinha uma água lá. Um copo d'água. Não sei se a gente precisa. Aquele liquidificador também nem sempre tá lá. Eu não sei o que a gente precisa fazer. Então alguma coisa tem a ver com aquele liquidificador. Ó, nessa salinha eu tô achando que não tem nada, galera. Parece que não tem nada. Que eu tenho quase certeza, galera, que aquele liquidificador não tá sempre lá, né? Tava brilhando e tudo mais. Vamos dar a volta aqui. Que aí a gente já vai olhando. Aproveitar que a véia tá lá embaixo. Ótimo. Parece que não tem nada aqui também. Opa, Lelê. Tem alguma coisa ali no canto. Ah, é a extensão, galera. Beleza. Coloque a corda da extensão fora da sauna. Beleza. Mas eu vou dar uma olhada nas salinhas do canto. Antes da gente descer. Opa, tem alguma coisa aqui? Não. Aproveitando que a véia tá lá embaixo, vamos já olhar tudo aqui. Né? Porque aquele copo lá tava meio estranho, galera. E aquele liquidificador. Não lembro de ter aquilo sempre lá. A véia tá dando uma volta lá fora. Então, vamos aproveitar aqui o segundo andar. Vamos olhar as salinhas do canto. Pra ver se tem alguma coisa. Essas salinhas aqui, ó. Que eu falo, galera. Parece que não. Parece que não, galera. Mas vamos continuar seguindo. Falta pouca coisa pra gente ver aqui em cima. Custa nada a gente ver as coisas aqui em cima. Opa, Lelê. Isso daqui é diferente. Mas não dá pra colocar... Não dá pra pegar. Gel de aloe vera. Isso daí normalmente a gente põe gel de aloe vera pra... Quando fica muito ardido, né? Ele é tipo um gel calmante. E um shampoo. O shampoo dá pra pegar. Mas o shampoo acho que tá sempre aqui. Então acho que a gente vai ter que colocar alguma coisa aqui nesse gel de aloe vera, galera. O quê? Não sei. Não sei. Vamos seguindo. Vamos seguindo. Aproveitar que a veia tá lá embaixo. Acho que já olhei tudo. Opa! Ah, não. É crowbar. Então eu vou seguir o que tá mandando aqui. Que é colocar essa extensão. Ah! Ai, meu Deus. Não sei pra onde eu vou. Ah! Dei a volta. Dei a volta. Dei um olé na veia, hein, galera. Dei um olé na veia. Dei um super olé na veia. Beleza. Ah, minha Nossa Senhora. Eu fiquei meio sem saber o que fazer, meu povo. Aí eu não sei se eu vou agora pra cá ou pra lá. Vamos ver pra onde a veia vai. Ela entrou aonde? Vai, veia. Entra logo em algum lugar. Ah, ela saiu. Ela saiu. Esse copo, não lembro se tá saindo. Ah, já que ela saiu, vamos dar uma olhada naquele liquidificador. Tem alguma coisa ali, né, galera? Tem alguma coisa ali. Opa! Tem alguma coisa aqui também. Parece que é o quê? Laranja? Será que isso vai no liquidificador? Pode ser. Por isso que ele tá lá. Hum, mas a veia tá vindo. A veia tá vindo. Ah, meu povo, eu não quero fazer nada errado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou primeiro fazer o que tá mandando aqui. Colocar a corda de extensão fora da sauna. Vou esperar a veia que eu acho que ela vai subir agora. E vou fazer essa tentativa aqui. E depois a gente vê o que que faz com isso aqui que eu achei. Com essa laranja, limão, sei lá. Beleza. Fui pela porta. Vamos colocar a extensão aqui. Ah, eu acho que é aqui, ó. Beleza, coloquei. Ache uma forma de conectar a torradeira fora da sauna. Já achei. É só colocar aqui, né? Beleza. Ache alguma coisa para colocar no gel. Eita, fiquei até sem voz. No gel de alói vera da veia. O que que será que é? Será que é pra pôr esse limão? Vamos ver. Eu não sei. Será que esse limão vai aqui? Vai. Esse limão vai aqui. Coloquei o limão. E será que ele deve pôr no copo, né? Ah, por isso que o copo tava aí, galera. Tá explicado. Então, eu vou ver se de repente é isso. Porque foi a única coisa que a gente achou. Eu vou ver se de repente é isso. Era aqui nesse banheiro ou era no outro? Agora eu não sei. Era no outro. Era no outro. Tá lascado. Porque eu acho que a veia tá vindo pra cá. Vamos, vamos. Ah, eu fiquei presa. Eu fiquei muito presa, galera. Eu não sei o que que aconteceu. Eu tô muito presa. Muito. Ah, energia. Sua leza. Desde quando você é noob assim na professora malvada? Ai, meu Deus. Eu tô passando do lado dela. Vocês viram ali na câmera? Minha nossa. Ela tá vindo pra cá, galera. Ela tá vindo pra cá. Vai, coloca. Ah, ela desceu. Ela desceu. Beleza. Eu só espero que ela não se ligue, né? Pode ser que ela se ligue lá. Que ela desça e se ligue. Ah, agora eu já posso ir embora. Ah, tá mandando... Ah, eu coloquei. E tá assim, corra antes que a professora malvada venha. Então eu já posso ir embora. Era só isso? Coloquei o limão ali. Eu achei que tinha que fazer mais alguma coisa lá embaixo, galera. Mas vamos lá. Eu espero que dê certo. Eu espero que dê certo, meu povo. Olha, se der certo, a gente conseguiu de primeira. Sem abrir nenhuma janela, hein? Mandamos bem. Mandamos bem. Ó, a véia tá indo pra lá. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Ela está se encaminhando. Chegou. E agora? Gente, nunca brinquem com água e eletricidade, beleza? Isso daí é morte certa. Não brinquem com isso. Isso é só um game, mas vocês sabem disso, né? Olha lá. Ela vai morrer. Vai tomar um chocão. Olha lá. Tomou um chocão, galera. Ai, o Francis ficou desesperado. Ah, olha. E ela ficou toda queimada. O Francis foi levar o gel de aloe vera. Só que era limão. E aí, ardeu muito. Coitado. Eita, deu um tapão no Francis. Eita, lasqueira. Coitado. Foi rolar no chão. Minha Nossa Senhora. Mas nós conseguimos. Conseguimos de primeira. Então vamos comemorar. É a dança da galinha. Pó, pó, pó. Pó, pó, pó. Eu trolei torradeirinha. Pó, pó, pó. Pó, pó, pó. Você ficou. Foi tostadinha. Pó, pó, pó. Pó, pó, pó. Sem abrir a janelinha. Galera, conseguimos. Lembrando aqui. Não preciso repetir para vocês, né? Água e eletricidade não se misturam. É muito perigoso. Isso é só um game. Beleza? Não vai brincar com isso na vida real. Se inscrevam no canal, galera. Deixa muito like. Deixa a palavra secreta. E nos vemos no próximo game. E nos vemos no próximo game.